Então vamos começar esta celebração com o canto de entrada. Amém. 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 Ao Santíssimo. A gente vai agora agradecer com glória. Agradecer pelas belezas que o Senhor fez para nós. Sobretudo aqui as matas, esta terra que tanto está produzindo, que tanto nos está dando e que muitos poucos estão defendendo. Então vamos agradecer cantando glórias. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. outro, não é isso, aí eu falei, tá certo, como que eu posso escrever isso, tá bom, eu usei a marcha de saída do rei de São José, da cidade de Urandi, onde eu me criei, lá é uma marcha instrumental, que é só isso, assim, que toca nas flautinhas, né, da saída do rei, aí eu coloquei, já vamos, já vamos, a despedida vamos dar, mas dentro de mim eu tenho um compromisso a zelar, trazendo a luz no coração, a luz de Deus, nossa vida transformar, sentindo amor pelo ser vivo na terra, no céu, no mar, foi a minha maneira dessa despedida, eu quero em breve, palavra, é isso, hoje a luta continua, companheiros, como diz, né, a luta continua, porque nós vamos aí, vimos aí, agora da televisão, diante de todos nós, depois que o presidente novo da república tomou posse, entra-se nas terras indígenas, e o que se viu foi um espetáculo horrível, pior do que eu imaginava, tem um homem, um índio, deitado numa maca com as costelas de fora, que eu vi o Cristo crucificado de Caravaggio, a imagem das criancinhas índias esquálidas, porque os garimpeiros tiraram deles o direito de pescar, porque as águas estavam cheias de mercúrio e barro, tiravam deles o direito de caçar, porque o barulho das explosões, das dinamites, afastaram todos os animais, isso foi só uma das coisas, e agora, o que significa que a luta continua? Sim, a carne e os alimentos que iam pra lá, eram desviados no meio do caminho, entrega aos garimpeiros, e agora nós estamos vendo o seguinte, aí bota Marina Silva, bota Sônia Bajajá, a Índia e a ambientalista, aí vem um congresso e vai, não, vai ficar aí, mas nós vamos tirar de vocês tudo, todos os direitos, a indígena não pode demarcar a terra, e a ministra do meio ambiente não pode proteger o meio ambiente, vocês ficam aí só com uma árvore de Natal aí, enfeitando, né? Dito isso, eu quero dizer que essa escola ambiental aqui é um milagre, porque eu me sinto muito fraco pra falar assim, faça-se escola ambiental, e faça isso, e faça aquilo, e vai dar tudo certo, quem sou eu, meu Deus do céu? Mas diz o Evangelho que Jesus, quando estava pra ir embora, nunca ele tinha falado tão claramente, ele falou, eu vou me despedir de vocês, mas vou deixar um novo defensor, um paráclito, eu vou deixar o Espírito Santo, e chegou pra os apóstolos, e diz assim, ó, sobrou neles a sabedoria, e depois vem o dia de Pentecostes, onde as chamas, semana passada, que as chamas vêm, e eles saem de lá falando tudo que é língua, e com a sabedoria, que eram pescadores, eram artesãos, e saem de lá falando grego, falando aramaico, falando latim, não é? Então eu acho que muito desse fenômeno aconteceu aqui nessa escola, pelo amor de Deus, aconteceu aqui nessa escola, porque não sei como isso aqui, quando tudo que parece que está assim, vem, aí vem como agora veio, o benfeitor, vem o dono da empresa Bahia Data, Bahia Control, Bahia Control, que fala, não, eu vou criar um projeto aí, eu vou pagar professor, comida, cesta básica, são esses aí, vem agora o anjo de luz, traz isso, vem o primeiro milagre, essa educa de Camassari, vem, assume as turmas, e bota professor, e bota uma escola, uma escola que ensina a ler, que dá diploma, que dá encaminhamento formal, porque eu não acredito em projeto que não tenha uma associação com a escola formal, o menino vai ali, brincando com as plantinhas, com os bichinhos, mas eu quero saber, tem a matemática, e o português, né? Tem que ir, né? E o outro milagre que veio junto, veio o Conexão Vida, o projeto Ágata Esmeralda, que foi trazido por esse aqui, que foi meu professor no ginásio, foi meu professor de música no ginásio de Urandim, ele que me levou para a sala de aula naquelas brenhas do sertão, onde só se escutava Tunique de Noco, The Feveres, Roberto Carlos, aí ele aparece lá com Secos e Molhados, o LP do Secos e Molhados, aparece lá com o primeiro LP da Barranca do Rio Gavião de Alomar, apareceu com o disco Joy, com música de João Sebastião Bach, apareceu com orquestra armorial e quinteto armorial, com a pregação de Ariano Suassuna, então na minha formação foi fundamental, pois é, aí agora eu agradeço a todo mundo, só para encerrar, para não me alongar, mas eu preciso dizer essas coisas, eu agradeço a professora Neo, em nome da escola formal, pela escola formal, agradeço o Neo Helene Martins, a nossa amiga Sheila, por Camassari, pela Seduque, eu agradeço a Jean Santos ali, ó, pelo projeto Águia de Esmeralda Conexão Vida, e agradeço a Sérgio Pérez, pelo projeto Música da Nascentes, e os respectivos professores, professor Caio, professor Mário, agora a professora Irma Ferreira, que fez o milagre também, botou esses meninos, como vocês viram aí, para cantar em duas vozes, todo mundo diz que é coral, mas eu quero ver cantar algo em voz separada, qualquer grupo de pessoa cantando com tecladinho, tocando, é o coral de tal lugar, coral é isso aí, ó, coral passa a ser na hora que começa a dividir as funções, parabéns professor, então é isso, viva a todos que compareceram, obrigado meu Deus, obrigado, eu peço que dá uma tocadinha nesse sino aí, por favor assim é de meia, você está representando o Sérgio Pérez, essa que está tocando o sino aí, ó eu quero uma salva de palma ao pé de neve, está segurando o dia que ele ama e Fred Dantas, que no caso, não sou eu, levanta aí Liliana, essa é Fred Dantas Batuta de Marfim, tem outros que regem com batuta de plástico, não sei o que lá, e eu rezo um abraço, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos 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 Obrigado.